Festas e Eventos TV é um oferecimento de Estúdio Sandra Herr, o importante é você, 3341-5959. Rosana é pedagoga e proprietária da escola Espaço Livre, que desde 1994 apresenta um sistema de ensino de qualidade segundo os parâmetros curriculares nacionais atendendo em três segmentos, prime time, educação infantil e ensino fundamental. Oferecendo também o período integral. E agora você conhece um pouco mais desta escola através do Intervio. Olá, você está no Intervio do Festas e Eventos TV, estou recebendo a Rosana Atrade, empresária, e você também é uma educadora? Também, uma educadora. Empresária e educadora. Dei aula. E professora? Professora. Parabéns. Nós vamos falar da tua escola Espaço Livre, que vai comemorar 20 anos, mas eu gostaria de saber por que o nome Espaço Livre? É para dar liberdade para os alunos? Liberdade na criatividade, liberdade na forma de expressar, eu acho que liberdade nós precisamos ter desde que estejamos assim, preparados para ter essa liberdade. E bem orientados. E bem orientados. Sim, a estrutura da escola eu achei encantadora. É tudo lúdico, é tudo fofo, é tudo colorido, tudo chama a atenção das crianças, o play, o refeitório, a biblioteca, que é muito fofa. A coordenação está sempre à nossa disposição. Isso é muito importante porque a gente traz nossos pequenos e ficam aqui o dia inteiro. Então, assim, é importante essa troca que a gente tem, né? A escola vai comemorar 20 anos esse ano. Me fala um pouco dessa trajetória. Até porque você é muito novinha e uma escola já com uma tradição aí. 20 anos de escola. Neste ano de 2015, completamos 20 anos de trabalho na área da educação dentro de Campo Grande. Estamos muito felizes com isto. trabalhamos com alfabetização, trabalhamos com ensino fundamental e para comemorar estes 20 anos da escola, nós fizemos uma parceria com uma das instituições tradicionais mais reconhecidas no Brasil, que é o Mackenzie. Olha que bacana. E como é que surgiu essa parceria? Bom, desde o ano passado, nós já estávamos avaliando o material, já estávamos conversando, estávamos sistematizando esta ideia de ter o Mackenzie dentro do espaço livre. Como ela é uma das universidades mais conceituadas, com nota máxima pelo MEC, nós queríamos agregar este valor dentro da nossa instituição. Rosana, o que os seus alunos ganham com essa parceria? Muito. Porque além de uma qualidade excelente de material pedagógico, eles ainda imprimem dentro dos seus livros, que são livros autorais, é importante a gente falar disso, não é um sistema apostilado. Então, o Mackenzie, ele tem livros autorais. Ele imprime neste dia a dia da criança, não só a quantidade de informação e o conteúdo e o conhecimento, mas também princípios e valores. O que hoje a nossa sociedade clama muito por isso. Está precisando muito, muito, né? Exatamente. E a educação é a base de tudo. Olha, eu acho muito gostoso, muito prazeroso. Eu tenho já o segundo filho na escola e é um prazer porque as professoras recebem bem. Eu tenho um carinho especial pela escola. Eu percebo que a Fernanda tem melhorado muito no aprendizado. Percebo também que ela só tem me trazido coisas boas. Tem uma devolutiva da professora com relação às tarefas, né? Tem um carinho diferenciado para... Eu percebo que com todas as crianças a escola tem essa afinidade, né? Então, eu acho muito bonito isso. Me traz muita segurança na escola com relação a tudo isso. Espaço Livre é uma escola bilingue? Olha, nós temos um projeto bilingue dentro da escola muito bem sistematizado. A educação infantil, o prime time, o ensino fundamental, tem professores específicos para esta área. Então, as crianças têm atividades lúdicas que permeiam os seus momentos através de histórias, através de livros. Até mesmo para 2016, nós estaremos com o livro de inglês do Mackenzie nas nossas aulas de projeto bilingue. Bom, a Vitória tem, no projeto bilingue, três aulas por semana de inglês. E é bastante interessante que ela chega em casa já e ela começa a mencionar as cores em inglês. Ela conta em inglês. Então, ela, às vezes, vai fazer alusão a alguma coisa, vai desenhar, vai pegar um brinquedo e ela já começa a mencionar a palavra de tudo isso em inglês. Ela começa a contar em inglês, começa a pedir o lápis pela cor em inglês e não mais em português. E isso naturalmente. E essa parceria com o Mackenzie me chamou a atenção, porque é uma escola de renome, vai preparando esse aluno para também ser um próximo, um futuro aluno do Mackenzie? Já vai estar com o direcionamento? Com certeza. Quando nós fomos fazer a parceria, esta foi uma preocupação. Mas este material é diferenciado, específico para a escola? Não. É o mesmo material que o Mackenzie utiliza. A escola Mackenzie em São Paulo utiliza o mesmo material. Se este aluno hoje precisa sair daqui e estudar lá, ele pega o material dele e vai para a escola Mackenzie em São Paulo. Ah, muito bom. A gente vai para um pequeno intervalinho e já voltamos. Voltando ao nosso intervalo, continua a minha conversa com o Rosana Atrade. Estamos falando de educação, espaço livre, uma escola que está comemorando 20 anos. E eu fico às vezes me perguntando assim, você andando pela cidade, quantos alunos que você já formou? Você vai encontrando assim? Com certeza. E é muito gratificante, né? Muito gratificante. Esses dias eu estava em um restaurante aqui em Campo Grande e uma menina adentrou o espaço me dizendo que ela estava comemorando com os pais, porque ela tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Olha que bacana. E a base... O nome dela é Aline. E a base foi o espaço livre. E a base foi o espaço livre. Isso é a maior satisfação para qualquer educador. E quando você fala, o seu olho até brilha, né? Brilha, com certeza. Que é uma realização. Mas voltando um pouquinho lá no primeiro bloco, Rosana, você falou em Prime Time. Prime Time. Me explica um pouquinho melhor o que é isso e qual que é a metodologia da escola também. Bom, o Prime Time é o nosso mais novo segmento. É um espaço destinado às crianças de 1 a 3 anos de idade. Nós pensamos em um espaço totalmente apropriado para essa faixa etária e integrado com a natureza. Neste espaço, nós desenvolvemos projetos interdisciplinares, multidisciplinares, onde as crianças estão em interação com seus pares, trabalhando o cotidiano desses pequenos na escola. A preocupação da escola em integrar escola-família. A escola nunca divorciou o aprendizado do Matheus da integração da família. Ou seja, a escola sempre esteve buscando uma participação nossa, familiar, na vida dele como estudante. Eu estive visitando uma vez a tua escola e eu fiquei impressionado porque eu vi um monte de criancinha tudo fazendo aula de judô, karatê, aula de balé. Essas são as multidisciplinas que você já estava falando ou não? Ou não? Ou estou falando besteira aqui? Não, não são. Multidisciplinares porque nós trabalhamos com projetos de português, matemática, ciências, histórias, geografia desde um ano de idade. Então essas crianças, eles têm aulas envolvendo todas as áreas de conhecimento. E esses conhecimentos, eles são integrados, eles vão permeando um ao outro, entendeu? Tá, mas o que eu vi lá, que eu achei super bonitinho, o pessoal tendo aula e não sei o que, são as complementações, isso? São, normalmente os pais costumam chamar de atividades extracurriculares. No prime time, só para você ter um exemplo para você. As crianças têm iniciação ao balé, iniciação ao karatê, educação ambiental na horta e para 2016, aulas de motricidade. O ensino fundamental tem iniciação à robótica, nós temos também aulas de culinária, então tem uma infinidade de aulas extracurriculares. Me conta essa coisa da horta, porque é uma coisa assim, que eu acho interessante, que é uma coisa muito antiga, mas remete ao princípio, né? Que é você mexer com a terra, plantar, cuidar. Exatamente. Como é que é essa experiência? Como é que eles vivenciam isso? Nós temos um professor de educação ambiental e ele está na escola com as crianças, plantando, colocando com as crianças a importância de manusear a terra, como manusear essa terra. Especificamente, as crianças do fundamental, às vezes, tem até aulas teóricas a respeito da questão da horta, da irrigação, de minhocário. De como cultivar essas plantas ali dentro da escola, do sol, dos instrumentos que se utilizam para o plantio, como regar a horta de forma adequada. Então, são... É muito bacana isso. É muito interessante. Eu fico imaginando assim, porque é uma coisa que não é tão comum hoje, acho que no passado era comum, porque as pessoas plantavam mais, né? E hoje já compra tudo pronto, então isso deve ser uma experiência bem bacana. E a metodologia? Nós atendemos às expectativas da educação e do ensino brasileiro. Então, nós valorizamos a língua pátria. Nossa alfabetização, ela ocorre em português. Então, o processo de letramento da criança ocorre na língua pátria. Até porque a gente não quer que a criança se sinta limitada na sua expressão oral e escrita. Agora, hoje a alfabetização da criança percorre uma trajetória chamada psicogênese da alfabetização. Essa psicogênese da alfabetização, ela passa por níveis, que na verdade são as hipóteses que as crianças vão elaborando acerca da escrita e da leitura. Esses níveis que são os... que talvez para os pais e para você que eu estou te falando assim, você fala, ah, né? Uma nomenclatura nova, algo diferente. Mas é importante que os pais tenham acesso a esta informação. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Então, esse nível de escrita pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético é a base da alfabetização da escola Espaço Livre. Os alunos que foram alfabetizados na nossa escola, eles são muito familiarizados com esta linguagem. E os pais também que estão dentro da nossa escola, eles também ficam familiarizados. Porque nas nossas reuniões, nós falamos e explicamos. Conversa-se sobre isso. Exato. E começa com uma boa base, daí fica mais fácil para ir para o ensino fundamental? Então, com certeza. Porque a alfabetização em português, a criança passando por todos esses estágios e esses níveis da escrita dela, desde que ela entra no prime time até o primeiro ano, ela com certeza vai ser uma criança bem sucedida na sua escolaridade. Uma coisa bem importante também que eu falo até para o pai de uma criança, é muito importante iniciar a vida escolar desta criança, escolhendo a proposta pedagógica, a metodologia, que ela quer que o filho dela seja alfabetizado e que ela dê continuidade, fechando esse ciclo lá com 6, 7 anos de idade. Não fragmentar a alfabetização da criança mudando de escola. Olha a responsabilidade dos pais. É uma responsabilidade. Porque às vezes eu vejo os pais assim, matriculando os filhos mais numa posição geográfica do que num pensamento maior assim, de uma educação como você está oferecendo. Exatamente. O que acontece? O que acontece? Levar ao pai a essa conscientização de que é importante ele visitar a escola, perguntar da proposta pedagógica, ver se ele se encaixa dentro deste perfil, se ele gosta desta forma de trabalho e os pais da escola Espaço Livre estão imbuídos deste processo de alfabetização. E o resultado, José Marques, é muito interessante, porque as crianças, elas leem com muito mais facilidade, elas produzem texto, elas reestruturam texto com 6 anos de idade. Tudo flui, com naturalidade. A Espaço Livre é uma escola que desde a primeira visita me cativou, porque eu senti uma escola muito organizada, muito limpa e muito acolhedora. Realmente eu senti que eu e os meus filhos fomos acolhidos aqui e que a escola e toda a equipe faz de tudo para a gente se sentir confortável e as crianças estão sempre estimuladas, incentivadas a estudar, eles gostam de vir para a escola. Sábado, domingo não tem escola, eles ficam me perguntando, porque eles adoram vir, eles curtem muito. E toda a equipe se preocupa e que os pais estejam acolhidos, as crianças estejam acolhidas. E é uma escola que me cativou e que minhas crianças amam e a gente está muito satisfeito. E para encerrar a nossa entrevista, você tem mais algum diferencial? De tudo isso que você já falou do Espaço Livre da escola? É, falando desta naturalidade, eu acho que o diferencial da escola Espaço Livre é esta. Nossos alunos que saem no quinto ano e que fazem testes, porque tem escolas hoje que fazem testes para que o aluno saia de uma escola, ingresse em outra, entendeu? Para ver o nível que está. Nossos alunos sempre obtêm uma nota excelente, um resultado bem favorável, e os pais ficam muito satisfeitos, mas por quê? Porque a escola vem trabalhando com essas crianças desde pequenos e a gente oferece esta qualidade da criança ser criativa, da criança ser produtiva e não só massificar a criança com a quantidade de informação. Ah, sim. Hoje a gente vê criança que tem depressão infantil, a gente quase não ouvia isso, ou não ouvia falar. É verdade. Por excesso. Por excesso. De responsabilidade. De responsabilidade dentro daquela idade. Então a escola Espaço Livre Diferencial, quando você entra na escola, você mesmo diz, eu vi aquelas crianças pequenas, tem prazer em estar dentro do ambiente escolar. Aprender, sim, a gente tem um ensino forte, porém com criatividade, com prazer, num ambiente totalmente favorável para esta criança. Jovem, muito obrigado pela entrevista. Agora eu fiquei sabendo por que a tua escola chama Espaço Livre. Parabéns. Muito obrigada. Tá bom, eu vou ficando por aqui. Obrigada a você também, né? Eu agradeço essa oportunidade de falar na escola. Foi um grande prazer entrevistar você. Obrigada. Eu vou ficando por aqui e volto num próximo interviu. Até lá. Eu vou ficando por aqui e 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 vou ficando por aqui. Obrigado.